Renato para o Felipe Azevedo, devolveu para o Renato o cruzamento, a bola passou, Andrigo dominou, tá sozinho e bateu! Gol! É, do pozão! Andrigo, camisa 7, aos 37 minutos do segundo tempo, faz o segundo gol dele no jogo, o segundo no Ceará. O cruzamento, a bola passou, a zaga falhou, Andrigo dominou, ligadaço no lance atento, viu o goleirão ali no meio do gol e soltou a bomba, amigo! Que pancada, fuzilou para o fundo das redes, rede balançando, placar mudando, torçando, comemorando. Andrigo, camisa 7, feliz da vida! E olha só, faz dois gols, os dois primeiros de muitos que virão com a camisa da equipe do Ceará. Andrigo, camisa 7, uma bola lá dentro, dois para o Ceará. Era questão de tempo, zero o Guarani de Juazeiro e que pancada, Danilo! Tudo começou num lateral, cobrado pelo Renato, ele cobrou o lateral, recebeu do Felipe Azevedo e cruzou para a área. Buscar o Elton, é bem verdade, mas a defesa da equipe do Guarani estava em cima, o Elton não conseguiu pegar. Ela sobrou para o Andrigo, que perna direita que nada, o cara acha que é ambidestro, porque a bola sobrou na esquerda, ele mandou lá em cima, parecia um pênalti, o David pulou para o canto esquerdo, a bola foi lá em cima, no canto direito, para o fundo da rede, balança, rede balança, o placar no PV agora. Está lá, Ceará, um, dois, ambos de Andrigo, Guarani de Juazeiro, nada!